olá meu povo bem vindo a mais um episódio de saiyuki a jornada do oeste então no ultimo episodio a gente, deixa eu ver o que a gente enfrentou a gente enfrentou ai o rei safado que proibiu o filho dele de virar um monge e ai o filho dele fugiu e imbecil resolveu matar todo monge que ele achava o goku deixou ele careca e no final ele decidiu virar um monge também pegamos o outro caminho, passemos pela montanha da neboa e enfrentamos os clones ai só que era um dos servos do cara feia que estava querendo capturar o monge só que eles não queriam nem o cajado nem nenhum dos outros, queriam apenas o sanzo passamos pela montanha da nevoa e agora vamos para a cidade de Bicu o próprio nome já disse que a gente vai se dar mal, então vamos lá e ai começa a musica de batalha cidade do castelo está errado, a cidade está muito quieta você acha que todo mundo foi colocado para dormir de novo? oh lá está alguém, me desculpe eita com carga de armadilha isso ai alguma coisa está errada, os olhos daquela mulher era quase vermelho de sangue se chama conjutivite qual é o ponto? alguma coisa lá dentro? ah não, há um pote nesse caso ah, há uma criança morta aqui para um bicho que vira uma pessoa que vira um dragãozão, ela é muito sensível não, ele ainda está vivo, ele parece que está dormindo é, isso aqui não é uma história para maior de 18 não vão ter crianças mortas o que está acontecendo? o que eles pretendem fazer com essas crianças? ei saia, o que vocês estão fazendo com essas crianças? porque eles estão nesses potes? o cu, eles não vão sair com você gritando com eles assim você, vocês são estranhos? estrangeiros? sabe? nós estávamos pensando em alguma coisa é, pensando sobre algumas coisas vocês olharam dentro dos potes? você deve pensar que nós somos cruéis é, é, é o comando do rei o rei? o rei comandou você colocar crianças ai? por que? pô, cada lado tem um rei idiota? ele usará o... o... suas vidas para curar sua doença então vocês podem morrer, por que os pais que não estão... não arriscam suas vidas para cuidar dos filhos pô, não presta ah, Lady Kika não aguentou essa merda ela desmaiou ela desmaiou ele está matando crianças para curar sua própria doença? se nós não dermos ele e nossas crianças, todo mundo na família é morto então foge, vai para um lugar onde não matam as pessoas pô nós... é... como é que fala? ah, vamos dizer, nós somos inúteis, não temos escolha além de obedecer fugir? tire essas crianças de lá, nós lidaremos com um monstro que chama si mesmo de rei é, esse é o Goku se ele realmente está doente, nós acharemos outro meio de curá-lo ou acabamos com a dor dele tudo bem, nós iremos para o castelo e vamos dizer a eles que nós temos uma cura hoje estamos contando com você é, eu não sou um médico bem, eu posso ao menos dar uma olhada é, eu não sou um médico Kika, você está bem? sim, sinto muito eu estou um pouco surpresa vamos lá então, é isso ai, vamos descer o cacete mais um rei louco o rei está descansando sou seu representante tigra, o mago é, aposta que esse velho maluco ai deve ser o responsável então, você acha que pode curar a doença do rei, não? não saberei até eu dar uma olhada mas eu não acredito que será necessário usar crianças você não sabe o que está falando? é isso mesmo, esse velho está com cara de ser treta ah, minha cabeça, esse dói, onde está o meu remédio? isso ai, está mais para lá do que para cá vocês escutaram? a doença do rei é mortal medicina normal é inútil então, mata de vez esse bosta, pô vai ficar matando criança somente ah, é isso mesmo esse velho é o safado ai somente o meu remédio especial pode curá-lo sanz esse cara cheira como um monstro aposto que ele está armando alguma coisa ah, os soldados acham ser caro a gente, eles nem perceberam você acha que a ideia dele usar as crianças e mesmo o rei poderia ser engraçado vamos, deixe-me lidar com isso e você aprendiz você se chama de habilidoso que brincadeira como você ousa dizer tal coisa primeiro eu sou um mago além de comparação não sou aprendiz, eu sou um mestre se é assim eu desafio você a uma competição o perdedor deve deixar sair imediatamente cocu e se você perder o que nós faremos? não se preocupe apenas veja seu tolo você pagará pela sua insolência vamos ver como habilidoso você é em mudar a forma vamos mudar nela eu 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 primeiro aqui vou eu como está? eu pareço bonita? Cucu que malvado eu não rio desse jeito você não pode me devontar veja Nossa, não pareceu nem um pouco, e como está? Ei, você está fazendo graça com a Leite Kika? Meu Deus, Mestre Tigre, o seu rabo está aparecendo. O que? Meu rabo não está aparecendo, eu quero dizer... Jot. Sei lá o que ela quer dizer, tipo, o seu plano apareceu... Goku, não fale assim, até depois a gente se mudar de volta. Ah, ele está falando que nem homem, só causando a aparência da... Eu pegarei vocês por isso? Ele está fugindo? Não, deixa ele fugir! Essa aí, Ryorin é o dragão, ele é o tigre... Hora do tigre e o dragão... Abra o portão, abra o portão! Pô, que tigre de merda é esse que não quer enfrentar a gente? Vai ver que eu vou ter que dar um jeito de colocar alguém lá dentro... Ativar aquilo ali, para poder continuar a luta e pegar o cara. Tem dois baús, como começou a parecer... Negócio de um guerreiro especial, aí eu vou tentar abrir todos os baús que eu achar em uma batalha. Ele foi lá para dentro... Espere, espere, deixe-me tomar uma folha agora... E aí você aí, sai Lut! Que bosta de tigre que você é! Olha, ele está mandando seus catangas! Ah, sinceramente, não importa se o cara é... Se o cara é um monstro ou não... O povo deveria aprender a cortar a cabeça dos seus governantes que começam a bancar os malucos. Nossa, quem que vai ficar lá na caixa-prego? Não vai dar para mandar todo mundo... Obviamente eu vou mandar Lady Kika, por quê? Porque a Lady Kika, com o arco dela, ela pode acertar os bichos lá em cima. E agora, leva o porco ou leva o Gojo? Acho que eu vou levar o Gojo. Eu acho que eu vou mandar o Goku usar a nuvem... E... Para ele ir lá para dentro... Ok, achei que eu não podia te atingir lá em cima. Eu vou levar a você. Referindo... Eu vou levar a minha Mate... Ahahahahahah! Jovem voadora! Eu vou levar! Eu vou levar! Eu vou levar! Eu vou levar! Vá, vai! Eu vou levar! O pessoal, eu vou levar! Eu vou levar! Seja! Ah, dá pra acertar ele lá. Ah, eu tô vendo a posição das pedras, talvez desse pra subir. Sei ali, como é que fala? Usando as pedras, talvez. Mãe, bãe! Se bem que eu fiz o Goku ir ali, mas agora que eu vi que tem uma entrada lateral ali. Olha o portão abrindo. Uhul, hora de entrar. Mãe, bãe! 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 Escapou do ataque, desgraça! Mãe, bãe! 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 E aí 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 Hora do bom de trazer a Justiça do céu Lâmina Pouso de lamina, lamina de pulso lamina de pulso lamina que te mata sou maldito jovem Tentando-se Foi você, não foi? Você fez o rei doente Sei, sei, sei Juntar as crianças vivas Sim, eu estava tentando Juntar tantos quanto pudesse E o que você pretendia fazer Com elas, com todas aquelas crianças O que você acha? Um banquete? Você pode fazer desistir da juventude E do... Eu não acredito em você, como pode ser tão egoísta É, seria melhor matar esse aqui, eu acho Por favor, espere Não fui eu Me mandaram fazer isso Por quem? Tem que estar aqui em algum lugar É, aquele ali não é o... Você O que você O que você está fazendo aqui? Ele fugiu? Ah, apenas espere Algum dia eu terei minha vingança Seus covardes Aqueles dois, eles estavam juntos depois de tudo Ah Oh Goku Sobre o que aconteceu no castelo Ah, aquilo Não foi incrível Ele caiu na minha armadilha Oh, 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 por favor Não faça isso de novo Ah, o que? Desculpe, eu não irei Ela deu um acaso E os olhos esquisitos Ei de Kika, esse olhar Você está me assustando Ah Nossa Alteza, nós estamos impressionados com a sua recuperação Ah Nós escutamos o que aconteceu Sentimos que nós fomos a causa Não foi sua culpa, Vossa Alteza? Ah Nós também escutamos sobre as crianças Não tínhamos ideia Oh, bom Nós temíamos que você poderia ter mandado aquilo Meu povo foi terrivelmente ferido Nós sentimos horrível Os monstros podem retornar Você ficará e ajudará a proteger nossa terra? Mas nós, nós Sinto muito Estamos no caminho para a Índia Devemos recusar sua gentil oferta Índia? Isso é uma estrada extremamente perigosa Fique aqui ao invés Nossa E falando em ficar aqui Eu esqueci de abrir os baús na batalha Lá Agora era Nós agradecemos pela sua preocupação Mas devemos seguir em frente Não importa o que, devemos alcançar a Índia Entendo Parece que não há meio que podemos parar você Por favor, aceite isso com o símbolo de nossa gratidão Por favor, aceite isso com o símbolo de nossa gratidão Eu não posso aceitar Sanzo, pegue Deixe de mostrar a gratidão dele Então, agradecemos pela sua generosidade Cristal do vento Cristal do vento Ah, eu quase esqueci Nós pedimos seu perdão Não, pedimos a sua ajuda Estamos procurando por meteoros caídos Você sabe de algum? Meteoros Mais de dez anos atrás Um caiu no pico do... Do elmo Realmente, obrigado por nos contar Olha só, então A gente tinha que voltar para encontrar mais um guardião Rezaremos pela sua segurança Por favor, tome cuidado Hakai Sinto muito por parar você Eu não estou tentando esconder que você é um transformado Apenas... Tá tudo bem Ele teria provavelmente nos mandado para longe Se você tivesse contado Você entende Isso é o bastante para mim Bem, já deu bastante tempo para um episódio Mas como a gente acabou de descobrir que tem um guardião aqui Eu acho que para finalizar essa primeira área da segundo capítulo Lógico que eu vou vir para o pico do elmo Mas é meio óbvio que a gente vai ter que enfrentar uma batalha para conseguir o guardião Vai dizer que o guardião é igual o Goku, está lá no alto Isso é onde eles falaram Deve haver um guardião por aqui em algum lugar Pô, eu devia até entrar na cidade para equipar as coisas nas meninas Eu tenho uns itens para equipar nelas Ei olhe, é um cristal bonito Que bom Que belo Isso faria um bom colar Espere, isso pode ser... Essa foi rápida Realmente só parece no final da luta Eu sou a guardiã Luna Você é aquele que foi mandado por Lady Cannon? Sim, meu nome é Sanzo Sanzo, não esqueça de perguntar Você sabe, conhece um... Uma Roraga Meio que uma pessoa estranha Sanzo, não esqueça de perguntar Você encontrou ele? Bem, eu não diria que nos encontramos Nós lutamos Ele exigiu o meu cajado Quem era aquele? Como ele sabia sobre o cajado? Oh, um guardião, te peguei Desgraça Ah, só porque a gente achou o guardião Antes de lutar Agora a gente... Ah, ela fugiu Que rude Tapsara, espere Nós precisamos daquele cajado Agora ele vai ter que levantar um casal de merdinhas Pô, agora que a gente achou o guardião Logo de início Quem são vocês? Peço desculpa pela... É... Minha esposa é sempre adultosa Nós meramente requerimos o cajado Pô, pior do que inimigo Que quer bater na gente É inimigo que é educado Se você nos der Então podemos evitar o confronto Evitar o confronto? As minhas bolas? Quer dizer, o cajado foi dado pela Lady Cannon Eu não vou entregar para ninguém Que rude Meu amor Vamos pegar deles Não posso recusar a minha esposa Você teve a sua chance Gado Eu mostraria para você a chance Ah, sacanagem pô Achei que a gente já ia entrar na batalha com... Ah, eu não ia colocar o Goku ali pô Vou deixar ele mais perto da subida Bem, parece que essa batalha vai todo mundo Não... Ah, mas que merda Que bosta que é essa? Entrei só com o pato na luta Não... Ah, mas que merda Que bosta que é essa? Entrei só com o pato na luta Pô... Primeiro o negócio fez eu posicionar errado o Goku E depois eu... E depois... Tentei sem colocar o Ryorin e o Gojo só O negócio de eu abrir os baús para conseguir os itens É porque eu... Provavelmente... Se eu juntar os itens que o cara falou lá do guerreiro não sei das quantas Então pode ser que seja um guardião extra Pô... Mas que porra... Os negócio aqui no parque Ah... Melhor tomar cuidado com isso Do mesmo jeito que eu posso cair em cima de mim Eu posso empurrar e jogar em cima de mim É pra cair em cima de jogar em cima de mim Eu quero ver que ela vai tentar jogar aquela boss no Goku Eu quero ver que ela vai tentar jogar aquela boss no Goku Eu quero ir embora Ah... Mas não está certinho Eu... Eu não posso ficar em cima da sua Eu... 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 Agora a Lady Kika, não deveria ter diferença de terreno para ela Porque ela é... Ela usa arco Ah, o que eu falei é de graça? Eu realmente não queria fazer isso para pessoas rudes ainda, deixa eu mostrar o que eu posso fazer Errou! É isso que você pode fazer? Você é muito bom, é hora para ficar sério Ah, o que você pode fazer? Ah, o que você pode fazer? Ah, o que você pode fazer? Eu não preciso matar medo. Utiliza-se. Irmãos. 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 Olhe a sua ideia… Eu�� estáล surrendendo essa cruz pela comStave… ela pode retornar o czasu… Amor, você está bem? Apenas o ferimento da carne, não se preocupe. Como você ousa ferir meu marido? Você não escapará vivo. Vem para cá, você que fugiu para o outro lado. Estou falando de subir a pedra para não jogar em frente dos outros. Apenas o ferimento da carne, não se preocupe. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, outra fugiu, papada! Pô, ele só ataca com o crítico, pô! Não vou parar aqui, senão a safada vai coelhar. Vai lá, Melagard, depende de você. Ah, ela não pode acertar o negócio, mas pode acertar o chefão. É isso aí, ajuda a Lady Kicker. Como eles são um casalzinho, acho que eu preciso derrotar só um pra... Pra que os dois se mandem. Ah, então aconteceu, velho. Oh, eles vão matar um e o outro vai querer vingança depois. Ah, mas vem de alguém tá aqui. Talvez ainda não dá pra acertar. Pô, os tolos só atingem em linha reta. Só que se eu usar magia de cura eu ainda ganho experiência. A Lady Kicker pode acertar o palhaço, ó. Ah, ele se curou? Por que que esse porco não se cura também? É, já tá na hora, hein? Ah, qual é, pô? Qual é o bacon do porco? Ah, era. Eu mal julguei eles. Apsara, vamos retornar para casa. Você vai na frente. Eu vou ensinar essas pessoas ruídas uma lição. Eu entendo, deixarei para você. Ah, sério que ela quer continuar a luta? Ah, você é a próxima, ó palhaço. Então deixa que eu comece. Sinta o poder do tolo. Vamos, vamos, man. O que pode customer um atleta? Não vai lançar essas pessoas ruídas com suas ações. Tem condição de trabalhadores que l PETO? O segundo eu pensei em meter a flechada no Hakai. É isso aí, acerta aquele pouco nojento. Ah, eu pensei em pegar aquela ali, mas o Goku já está colado com a outra aqui. Toma, cara! É isso aí. 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 Ah, você também não, Goku. Você é retardado? É isso aí. 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 A posição que o Goku está, não dá para curar ele. É isso aí. 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 É isso aí... 별oteco... Por quê está? É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Agora para não esquecer mais, tem que vir aqui para equipar as coisas. O que vocês querem, vamos ver o que você tem velho. Olha, cura tudo, menos petrificação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, aumenta uma poção que aumenta a habilidade, magia mais 2. A CIDADE NO BRASIL 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 Se via uma cancelação A CIDADE NO BRASIL Tem negocio com a apariencia né, quer se manter jovem Derrotamos ele e vimos que o Hino apareceu, o que deixa mais óbvio isso Porque o Hino ele é capanga do touro O Rei quis que ficássemos, mas a gente tem que ir pro oeste O Goku não, o Sansa insistiu porque não queria que ele descobrisse que eles eram transformados Porque se não podiam tratar eles maus Viemos ai pra montanha, que montanha? Não era o pico do elmo E conseguimos ai mais uma guardiã Depois de enfrentar o casal ai do cara educado e a mulher raivosa Então no próximo episodio vamos seguir pra montanha da nuvem Pra continuar nossa jornada pro oeste Mas isso ai vai ficar pro próximo episodio Que esse aqui ta bem comprido Então até la, tudo de bom e fui! Tchau 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 Tchau